Sinto que eu estou estagnado e a minha conta do Bloxfruits não evolui mais. Esse é um sentimento comum de quem joga Bloxfruits, que não afeta apenas vocês inscritos, mas youtubers também. Ô Lucas, me diz um negócio aí meu mano, tô treinando aqui já faz mais de 30 minutos e tô no level 10 ainda mano. Eu queria entrar pro One Cactus, cara, é meu sonho, me ajuda aí irmão. Eu fiquei sensibilizado com os objetivos do Musa e resolvi treinar ele por 7 dias, fazendo com que ele saia do Cia 1 e chegue até o Cia 3, com as melhores dicas que um pirata pode ter. Lucas, vê aqui um pouquinho, vê aqui um pouquinho longe dele. O que foi Samuca, qual o problema? O Musa é um cara tão legal. É o que a gente pensa, mas isso e do nada ele vira um traidor e queria acabar com a tripulação One Cactus. Relaxa Samuca, não confia no teu capitão não. Olha bem aqui na minha cara Samuca, olha bem na minha cara. Você que imaginar, quantas garotas iam ficar caindo dias por mim quando eu souber que eu sou amigo do Musa Umano? Então tá decidido, eu vou ser o teu treinador, Musa. Ih, aí sim, maluco. Posso observar com o meu haki que você tá no level 20 apenas. Nós piratas da One Cactus burlamos o início do Blocks Fruits. Vem comigo que eu tô com a fruta do portal equipada e vou te levar pra fonte. Nossa, abriu um portal gigantesco aqui, mano. Isso aí, Musa. Ó, a gente veio pra Ilha da Fonte, que é a ilha mais poderosa aqui do primeiro mar. Só toma cuidado pra não quebrar a perna quando tu pular daqui dessa altura tão alta, belezura? Caraca, olha só. Quase que eu fui pra vala. Vambora. Ih, tá pulando? Vambora, Musa. Pula aí, rapaz. Ai meu Deus. Vou quebrar a perna. Ai. Aqui, cara, tu vai ter uma experiência completa. Sabe por quê? Ah. Eu vou fazer tu derrotar os monstros mais poderosos, sendo que tu tá apenas no level 20. Caraca, cara. Eu já vim aqui uma vez e apanhei muito. Não, não vai pra cima dele não. Não vai pra cima dele não. Calma aí. Tá bom, tá bom. Musa, eu vou deixar esse sacana aqui, cara, com pouquíssima vida, mas tu fica aí, tá? Tá, tô só olhando aqui. Eu e a Peppa Pig no meu ombro aqui. E agora, tu pode começar a dar umas espadadas nele sem parar. Vai lá. Eu vou fazer por fora pra ele não me pegar aqui. Exatamente. Não, Musa, sai daí, cara. Ah. E pelo can... Isso, exatamente aí. Caraca. Não acredito. Isso. Nossa, bugou o jogo. Bugou. O Musa tá roubando sem parar, rapaziada. Uhul. Esse é apenas um dos segredinhos da Uncactus. Caraca, meu boneco tá brilhando. Tô me sentindo uma fada. Ai, fadinha Musa, venha cá, venha cá. Você tá que nível? 32, eu acho, né? É isso? Com o NPC, o Musa saltou do nível 20 pro 32. Depois de derrotar muitos NPCs com o Musa, vocês podem ver, graças ao meu haki, que ele já tá no level 309. E aí, Musa, foi mais rápido do que tu imaginava, seu caramelo? Cara, deu muito trabalho na real. Eu tô um pouco cansado, mas valeu a pena o resultado, cara. A gente tá no level 309, irmão. Exatamente, o tempo passou voando que a gente até se esqueceu de girar a primeira fruta do Musa. Vamos girar a tua primeira fruta, Musa. Me segue. A ilha dos macacos? Exatamente, a gente pulou a ilha dos macacos e o Musa nem chegou a dar uma surra nesses sacanas. Vambora, eu quero pegar uma fruta, cara. Eu quero uma melancia, cara. Tu não quer melancia, cara. Eu quero que tu tenha sorte e gira uma fruta mítica aqui pra gente. Gira a fruta, tô mandando uma rima braba pra ele, pra ver se ele te dá uma fruta bolada. Vai lá, Musa. Paga o que tem que ser pago e mostra pra gente a fruta que tu girou. Troca feita, e agora? Quê, Musa? Mas tu pegou uma mola, cara. Mas eu tinha que escolher alguma coisa? Cara, na verdade não. É na sorte. Pelo visto, pessoal, a sorte do Musa não é tão alta, não. Eu peguei uma mola pra pegar o quê? Dá pra pegar várias raridades, como mítica, lendária, incomum, rara. É comum. E tu pegou uma frutinha bem da xexelenta. Mas pode meter pra dentro, come ela. Meteu pra dentro a frutinha da mola. Eu tô com fome depois de lutar tanto tempo assim, cara. Falando em lutar, Musa, bem lembrado, cara. A gente precisa conseguir um estilo de luta pro Musa. Pra ele se tornar um pirata mais gangsta, né, pessoal? Não é à toa que ele usa... Boné pra trás, eu adoro bonés pra trás, Musa. Tu não quer me dar um autografado? Um estilo de luta de rima, assim? Olha só, eu ganhei um poder aqui, muito doido. Estilo de luta de rima? Não tem, não. Mas eu posso te levar pra um lugar que tu vai conseguir um estilo de luta legal. Tá, vamos lá. Vamos lá, então. Eu tô deportando o Musa pra Vila dos Piratas. E é aqui que a gente consegue o primeiro estilo de luta. Segue o Lucão aqui, Musa. Pelas entranhas, pelos becos da Vila Pirata. Pelos becos. Aqui, Musa, a gente tem uma porta secreta. Atravessando ela... Caraca! ...você vai conversar com a NPC, que ensina o estilo de luta do Sanji. Olha só, vou clicar aqui nela. Ela falou, e aí? Aí eu falei, conversar. Ela tá com dinheiro pra caramba aqui, cara. Paga, Musa, paga. Para de ser mão de vaca. Ó, eu aprendi alguma coisa aqui. Um passo sombrio. Clica nele, que agora tu vai vir aqui e tu vai mostrar pra gente as tuas habilidades com as pernas. Uou! Uou! Caraca, tô me sentindo... Ó, psh, psh. É, pessoal. Mas eu acho que eu vou ter um grande trabalho pela frente. Porque ele acabou de liberar o seu primeiro estilo de luta. Depois do Musa também treinar o seu novo estilo de luta do Sanji, ele já tá preparado pra nossa tradição pirata. Uou! 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 Eu sou o líder da dança, da luta, de tudo, cara. Musa, cara. Tu vai agora acabar com o almirante da marinha. Isso aqui é uma das coisas mais épicas pra um pirata. Porque a gente odeia a marinha. Ela nos impede de ser livres. É, eu sou um verdadeiro pirata, né, cara? Eu tenho barba, né? Tu não tem barba, cara. Eu não tenho barba, cara. Eu não tenho barba, desculpa, Musa. Acaba com ele. Acaba com ele. Vou acabar com ele. Vai lá. Só não morre pra não me envergonhar. Isso. Vem na minha. Aí, 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 aí. Usa as skills, Musa, como eu te ensinei. Eu vou acabar com ele, cara. Ele tá vindo, ele tá vindo. Tá carregando, tá carregando. Vai, vai. Toma. Toma. Acaba com ele. Toma. Ai. Isso. Toma. Toma. E agora o granfinar. Vai. Ai, 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 ai. Foi. Mandamos ele pra vala, Musa. Tomou. É, conseguimos, maluco. Caraca, eu tô muito forte, cara. Depois de derrotar o Malmirante da Marinha, dois dias se passaram. E o Musa continuou derrotando NPCs e avançando seu nível, até atingir o incrível nível 700. E também desbloquear o Cia 2. Tô chegando, seus maluco. Que que é isso? O cara chegou com grande siluá, Musa. Ah, moleque. Gostei de ver, cara. Usou a fruta da luz no Cia 2 pra ficar mais forte, foi? Ah, cara, eu tô dominando geral agora com esse treinamento aqui do Onkatsu, mano. Eu virei o mestre, cara. Pelo meu haki, eu já posso perceber que o Musa tá no level 702. Parabéns, Musa. Muito maneiro. Muita dedicação, treinamento pra conseguir chegar aqui, cara. Cara, eu imagino, porque todo jogador de Boxing Spirit sabe que é muito demorado. Também tá usando o Karate Tubarão e o Sabre, Musa. Dá uma palhinha desse Sabre aí, cara. Se liga, se liga então, se liga então. Ó, vamos dar o primeiro aqui, ó. Corrida mortal, se liga aqui, ó. Ave Maria, só não me acerta, né? Posso soltar? Pelo amor de Deus. Claro. Posso soltar? Pega. Uou! Agora. Agora. Agora é o corte, o corte triplo. Se liga então, o corte triplo. Toma. Depois do Musa descarregar as skills do Sabre dele, ele chamou a atenção de um jogador. E esse jogador era o meu filho. Opa! E aí, rapazinho? Filho do Lucão tá aqui, Musa. O meu filho, cara. É o teu filho, cara? Esse moleque, ele só apronta, Musa. É complicado cuidar de criança. Caraca, olha só. E a cara estranha igual a tua. Mas respeito, rapaz. Não vou... Era esse barbudo feio soltando skill, papai? Era eu sim. Ele tem mais poder do que eu? Não sei, cara. É filho do Lucão, deve ter... Ele deve ter muito poder, cara. Olha só. Kevin Shizu Nilba. E aí, rapaz. Te chamou pro Shizu. Te chamou de Nilba. Vamos lá, vamos lá. Eu tô no gás aqui, cara. Tô no gás. Já que esses dois piratas vão fazer um Shizu, nada melhor do que a gente ser o juiz pra analisar esse Shizu. O Musa vai estar usando a Fruta da Luz, estilo de luta Karate Tubarão e o Sabre. E o meu filho vai estar usando Death Step, Kitsune, Dark Blade e um Mosquete. O que esse moleque tá fazendo com uma arma dessa? O cara tá com uma bazuca que vai me pegar, mano. Um, três, dois, um... Começa, hein, São Xizu. Acaba com ele, moça. Acaba com esse moleque. Ensina bons modos pra ele. Meu Deus. Meu Deus do céu, já morri. Já morreu, moça? Eu evaporei, cara. Moça, não vai dar pra tu enfrentar o meu filho desse jeito que tu tá, não, cara. Eu acho que não, né? Eu tomei só uma só e já faleci. É claro, cara. Tu tá muito simplinho e ainda não tem nenhuma raça. Raça? Como você não entendi? Eu vou te explicar agora, moça. Eu vou mostrar todas as raças que existem pro moça pra ele escolher qual é a raça que ele quer se tornar. V4, mano! Virou um Dragon Ball, cara. Mais respeito com a raça V4, mano, moça. É o seguinte. Caraca. Com essa raça Gangster descolada, eu ganho um contador. Quanto mais eu acerto inimigos, mais poderoso eu fico. E se eu tiver com baixo HP e utilizar a minha V3, eu também fico mais poderoso ainda. Gostei desse fogo aí, esse vermelho. Você combinou comigo, cara. Mas você nem viu todas ainda? É, mas esse eu já gostei. Mas mostra outras aí. Eu vou te mostrar a próxima raça. V4 Anjo! Caraca, ele virou um anjo doidão. Exatamente. E olha só isso. É um anjo, não é só um anjo doidão. É um anjo muito poderoso, moça. Caraca, tá tremendo tudo, cara. Exatamente. Eu tenho o poder de recarregar a minha vida e fazer com que as pessoas curvam-se diante de mim. Como, por exemplo... Curva-se diante de mim, seu sacana. O que que tu achou disso, moça? Caraca, eu achei isso aí. Parece que é mais poderoso que o outro, cara. Mudou até a minha cor, eu tô verde. V4 Minky! Caraca, mano. Que louco, é um coelho. É um coelho doidão, cara. Cara, curti esse, hein. Curti esse, hein. Tu nem viu o mais legal dela, olha só isso. A velocidade de movimento que eu tô. Uou, não tô vendo nada. É que eu tô muito rápido, moça. Caraca, coelhinho. Eu tô muito rápido, cara. Então tá decidido? Você quer se tornar a raça dos coelhos? Cara, eu gostei porque eu posso correr e rimar super rápido, cara. Eu quero a raça do coelho aí, cara. Eu quero, eu quero. Me dá esse poder, cara. Me dá raça. O moça decidiu trocar a raça pra Minky. Pra conseguir essa raça, só precisamos fazer a teste do alquimista. Tregar as flores pra ele pra conseguir a raça V2. E depois o moça coletou 30 baús. Finalmente consegui a raça V3. Além disso, o moça continuou treinando por 7 dias. E esse foi o resultado do treinamento. E veio 1.506, moça. Eu sou um coelho de barba. Uhul. Cara, eu também consegui essa bate-capa aqui, cara. Peluda. Me responde uma coisa, cara. Durante esse treinamento, tu também deve ter girado umas frutas, né? Ah, com certeza, cara. Eu fiz muita coisa nesse tempo todo aí, cara. E qual foi a melhor fruta que tu conseguiu? Cara, olha só a fruta irada que eu consegui, mano. Eu tive muita sorte, cara. Cara, isso aqui é boa, né? Parece ser boa, né? É boa? A gente teve a sorte grande, pessoal. Vamos dar uma escamadinha no moça agora. Por que tem um monte de placa escrito procurado com a tua cara? É porque eu aprontei já nesse mundo pirata bastante. Seguinte, moça. Coloca tua fruta shadow aí. Eu tô meio inseguro, cara. Porque a gente tá falando com pirata, né? Que tal uma fruta love pela sua fruta shadow? Mas por que no meu tá escrito 2.900.000 e o teu 1.300.000? O meu parece mais poderoso, né? Droga. O moça percebeu rápido. Ah, moça. Calma lá, rapaz. É o seguinte, tem algo que tu não vai resistir. Tu gosta do Homem-Aranha? Eu gosto, cara. Do Homem-Aranha, ele é vermelho também. Uma fruta spider. Mas pra tu não ficar reclamando que o teu custa mais caro. Aqui, ó. Fruta do som. Feita especialmente pra rappers. Pô, essa eu curti, cara. Eu vou clicar. Posso clicar aqui? Claro, moça. Você deve. É uma troca boa. Tu tem certeza, né? É uma troca excelente. Tá bom, então. Eu vou acreditar, cara. Não deve ser bom isso. Tá com taxa regressiva, Deus. É uma coisa ruim isso. É, moça. É ótimo, é ótimo. Eu acho que eu saí ganhando, gente. Uhul. Ganhei dois. Eu dei um pra ele e ganhei dois, cara. Com certeza você saiu ganhando. Come a fruta do som aí, moça. Quero ver tu ficar ainda mais músico. Hum, essa aqui dá pra ouvir Moça Style. Tá ouvindo, ó? Ai, rapaz. Meteu pra dentro mesmo. E agora a gente precisa masterizar essa fruta do Moça. Então eu levei o Moça na Ilha do Doce, que é aqui que ele vai masterizar a frutinha. Toma cuidado, Moça. Vai, acaba com ele. Vai, toma, toma. Moça, se tu não acabar com ele, eu vou morrer, cara. Isso. Pau. Tomou. E caiu de maduro. Não vai ser tão fácil. Três horas depois. Mostra pra gente, Moça, a sua fruta masterizada. Mostra as skills que você acabou de liberar, moleque. Vamos lá. A primeira é a letra Z. Vamos lá. Caraca, mano. Nossa, tem outra aqui que é o Fortíssimo. Caraca, irmão. Essa foi muito louca. Vamos ver essa aqui. Essa outra aqui, ó. Sinfônica. Tem uma outra aqui, ó. Harmonia Gloriosa. Minha Nossa Senhora, Moça. Isso é poder demais, cara. Nossa. Essa é hit, hein? Essa virou hit. E pra finalizar, maluco, eu posso voar também? Vou voar o som de Moça Style. Pano na cabeça. Ponezinho pra trás. Óculos escuros. É o Moça Style. Eu tô voando, maluco. Eu te trouxe aqui pra encantar a tua espada, maluco. Yeah, vamos encantar ela, então. Vamos utilizar de um bugzinho, ó. Só pular aqui, ó. E andar reto aqui em cima, ó. Aí atravessa essa loucura aqui. Pula mais. Ah, um bocadinho. Entrei, cara. Seguinte, Moça. Esse esquisitão aqui, cara, ele encanta espada. Nós vamos encantar a tua em busca de um encantamento à tua altura, beleza? Tá bom. Vamos lá. Eu preciso fazer. Pra isso, vou dar três pergaminhos míticos de presente pro Moça pra testar a sorte dele. Agora o Moça tá transmitindo a tela dele aqui no Discord pra gente acompanhar quais encantamentos que ele vai conseguir. Pode falar com o Esquisitão, Moça. Ô, meu mano. Escola aí uns encantamentos aí, cara. Saudações, o que lhe interessa. Eu quero encantar. Encantamento de espadas. Esse é o primeiro pergaminho que o Moça vai abrir. Abre ele, Moça. Tô empolgado, cara. Isso me dá flu na barriga. Gravidade, cara. Agilidade 1, bestão 1. Deadly 1, perfurante 3. Afiado 1. Rage. Os encantamentos não foram tão bons na tua Gravity Cane. Vamos de novo. Deadly 2, elemental 2. Fortuna 1. Sorte 1, perfurante 3. Unbreakable. Ih, nada demais também, Moça. Vamos mais um, cara. Espero que os deuses da sorte te ajudem. Isso aí vai dar bom. Eu tô sentindo. Olha só, tá tremendo. Vai, vai. Eficiência 1, elemental 3. Fortuna 3. Sorte 1. Afiado 1. Strong grip. É. Nada mal, Moça. Eu tô com gripe mesmo. Eu tô com gripe aqui. O meu nariz tá meio tupido. Nada mal, Moça. Nada mal, cara. Tua espada tá legal. Agora, Moça, que tu tá mais forte. Espada encantada. Fruta masterizada. Que tal uma revanche com o meu filho de novo? Acho bom agora. Acho que eu consigo pelo menos. Ih, já morri. Toma cuidado, Moça. Toma cuidado, tu não morreu não. Caramba, ele fica virando esse cachorro Pokémon aí gigantesco. Aí não dá bem. Não quer tentar acabar com ele de novo, não? Eu quero, eu quero. Em 3, 2, 1, comece! Vem na minha, raposa. Agora eu tô apostando no Moça. Vai, Moça! Vai, Moça! Eu já perdi essa raposa zoada aí, cara. Toda bugada. Parece um Pokémon que ninguém gosta. Um Pokémon que ninguém quer pegar. Se eu tivesse uma Pokébola aqui, eu não pegava esse Pokémon velho aí. Ô, Moça, calma, cara. O meu filho também tem sentimentos. O que é que tu tá falando? Ele não sabe lutar de verdade e ter que virar aquela raposa velha? Ele tá me chamando, Moça. Ele tá falando mal de mim. Ô, Moça, não fala mal com o meu filho, não, cara. Cast zoom? Quer batalha? Cara, aqui eu não sou muito bom, mas se for batalha de rima, eu acho que eu te venço, hein? E aí, tem coragem lá no meu canal batalhar comigo? Eu não só tenho coragem, como eu vou batalhar com o Moça pra já, lá no canal dele. Então não perde essa batalha. Vou mostrar o meu verdadeiro poder. Vou mostrar com esse pequenininho aqui, ó. Fica de boi! Um abraço, seu amigo Lucão. Fiquem com Deus. Tchau! Nós, seus malucos! E aí, seus malucos!